e bora pessoal para mais uma aula e essa aula vai ser bem legal uma aula muito boa onde nós vamos falar sobre inserir inserir em várias coisas aqui várias figuras das imagens temos bastante coisa para mostrar aqui para vocês e acredito que muitas delas muitas coisas você eu não sabia que o olho tinha essa capacidade tá então então vamos lá vamos clicar aqui em vai abrir um menuzinho aqui para nós vamos lá temos aqui ó inserir tabelas olha só que legal que você quer colocar alguma tabela ó tá vendo já coloquei uma tabela viu só você vir aqui ó inserir tabela deixa eu voltar aqui para vocês ó inserir tabela aí você vai passar no mouse 1 2 3 de quantos formato você quer uma tabela certo aqui nós temos uma tabela deixa eu dar um zoom aqui aqui nós temos uma tabela e aqui ó você pode onde está essa setinha aqui você pode ó vou clicar aqui aqui opa é uma nós temos vamos aqui então aqui você diminui a sua tabela você aumenta a tabela tal tudo e aqui você pode mover a sua tabela tá vendo ó vou clicar e mover a sua tabela essa é a função de inserir tabelas certo depois você precisa fazer algum documento e criar uma tabela tabela já tá aí pronto certo fora a tabela deixa eu voltar aqui pronto fora tabela o que que mais nós temos aqui temos imagens aqui ó imagens do dispositivo esse imagens online mas ele não é muito bom ele não é bom então eu não vou falar muito dele não tá bom mas aqui ó aqui imagens do do dispositivo aqui vai quando eu quando eu clicar aqui vai aparecer aquele quadro de sempre falando poxa cadê a imagem que você quer eu coloquei uma imagem aqui do meu logo na área de trabalho eu vou pegar ela ó vou pôr a imagem do meu logo tá vendo aqui ó e 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 aqui ó eu posso aumentar e diminuir a minha imagem ó eu diminui a imagem entendeu aqui ó muita dúvida tem muita gente que fala poxa quando eu coloco uma imagem no word eu não consigo descer ela pra baixo ó eu tô tentando descer a imagem pra baixo só que não vai não vai sabe nada nada vai aqui é o seguinte ó é para você fazer com que essa imagem ela se ela se morra você tem que primeiro vir aqui ó você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui ó quebra de texto automática ó tá vendo aqui quebra de texto automática você quer a frente do texto ou você quer atrás do texto a frente ou atrás ó eu vou colocar frente beleza ó agora olha agora agora eu posso mover a imagem ali muita gente tava quebra a cabeça pois como é que eu quando eu coloco uma imagem no olho como que eu faço para mover essa imagem é assim tá certo então vamos vamos supor que aqui tá a imagem beleza eu vou deixar essa imagem aqui pra gente ver então aqui inserir ó eu já mostrei as imagens aqui nós temos também inserir formas ó aí nós temos várias e várias e várias e várias e várias mas é uma pancada de formas aqui que você pode usar sabe você pode usar sua criatividade usar sua criatividade ó eu vou pegar aqui ó um balão ó tá vendo aqui não tem aqui não tem nada né eu já cliquei lá no balão de diálogo olha agora ó ó ó ó ó ó tá vendo olha só aqui você mexe aqui você move aqui você pode girar aqui você pode sabe 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 você pode fazer várias e várias e várias coisas aqui ó e aí e não é só isso não ó vamos supor se eu clicar aqui ó apareceu pra mim aqui o mesmo vamos supor eu cliquei na no meu logotipo apareceu aqui um novo menu só para esse meu logotipo entendeu então aqui ó por exemplo aqui ó eu posso alterar alterar a cor olha só do meu logotipo isso eu tô falando do meu logotipo isso eu tô falando no word gente ó tá vendo ó olha só o tanto de coisa aqui ó qualquer um da cor da minha logotipo olha só eu vou olha aqui ó olha que o word o simples é algo que a gente que as pessoas não com muita importância mas olha que o word é capaz de fazer aqui ó nesse balão aqui ó olha só olha olha vamos lá olha olha o que tem aqui ó ó nós temos preenchimento da forma ó aqui deixa eu mover eu vou vir para cá para mostrar para você aqui eu posso não tá aqui isso pronto preenchimento da forma olha só essa aqui que legal e aqui tem muito mais textura olha o tanto de textura que tem o conteúdo hoje olha só viu aqui nós temos um contorno esse contorno da forma é bem legal olha só você vai clicar aqui em contorno da forma olha só sem contorno deixa o preenchimento da forma deixa eu vou botar aqui deixa eu deixar ele branco aqui é sem preenchimento é isso aí você não foi tudo né o preenchimento da forma deixa eu botar aqui como a cor não achava isso aí ó contorno da forma ó não deixar preto ó viu que legal ó efeitos da forma só olha e olha só que legal gente ó e você pode brincar e você pode fazer um monte de coisa ó que legal eu deixei aqui ó parece uma sombra tá vendo que tá não sei se dá para você ver mas ó ó a sombra que ficou então isso eu tô falando do hoje tá vendo o que você pode fazer aqui no hoje bastante coisa aqui efeito de sobra pré-definição ó bisel ó olha só olha só olha só que legal olha esse aqui ó que coisa mais vinda tá vendo olha o que você pode fazer ó rotação 3d ó tá vendo o word tem bastante coisa que você pode fazer e usufruir do word viu que legal então outra coisa que eu queria mostrar para vocês também aqui em inserir ó eu vou e eu vou tirar daqui eu vou e também vou mandar você embora também ó recortar pronto tirei tirei olha outra coisa legal que tem aqui no hoje agora que eu quero mostrar para vocês ó tem smart tem gráfico tem gráfico você pode colocar gráficos no word ó que você escolhe tipo uma barra de pizza ó aqui clica e dá um ok ó já tá carregando e aqui apareceu uma barra de pizza sabe um gráfico você isso é bom para quem é para você apresentar um trabalho isso aqui é muito legal certo então ó inserir e agora eu queria mostrar para vocês é esse aqui ó instantâneo tá vendo aqui ó instantâneo recorte de tela olha que legal o que você pode fazer ó cliquei em recorte de tela e aqui vamos supor é eu quero pegar a cabeça ó só desse passo aqui ó olha só já apareceu aqui tá vendo aí para mover aquele mesmo esquema quebra de texto automática aí a frente agora eu vou eu consigo mover eu posso até pegar algo da internet ó é o seguinte para você pegar algo da internet o que o que que você precisa fazer ó por exemplo vai na internet vai na imagem que você quer e depois ó e depois ó já põe o word acima porque quando eu clicar ele vai pegar a janela que tá atrás ó por exemplo ó aqui deixei eu deixei eu excluir isso aqui ó tirar pronto inserir instantâneo e recorte de tela ó ele até já falou essa janela está disponível tá vendo recorte de tela já apareceu eu quero vamos supor que eu quero essa imagem aqui com isso que tá escrito ó é só você vir aqui ó olha que legal tá vendo isso você pode fazer com qualquer imagem lá no Google Imagens quando eu soltar já vai pra lá ó viu olha olha que coisa mais legal de se fazer aqui no word então olha só essa imagem já tá aqui no meu word agora para eu mover ela tá vendo é a mesma coisa que a imagem de texto automática em frente aí eu posso colocar onde eu quiser agora posso colocar um texto escrever um texto fazer bastante coisa aqui e ponto final então essa aula eu quis mostrar para você as funções que tem aqui em inserir tá certo e eu vejo você na próxima aula até lá tá certo e aí 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 tá certo e aí